Oi pessoal, estamos aqui com mais um Cozinha Molecular. Qual vai ser a nossa receita de hoje? Hoje a gente vai fazer uma esfera colorida molecular, tipo uma surpresa de sabores. Parece bom, hein? É legal porque na verdade a gente vai pegar um líquido, aprisionar dentro de uma cápsula e ainda colocar a cor que a gente quiser. Olha só, hein? Tudo isso com produtos químicos. O que você acha dessa ideia? Incrível! Vamos ver como fica? Vamos pra cozinha! Pra começar a nossa receita, a gente vai precisar de um recipiente, onde a gente vai misturar todos os nossos ingredientes. Vamos precisar também de água, um suco da sua preferência. Pode ser o suco que você quiser, no caso a gente escolheu suco de maçã. Depois você vai escolher alguns corantes alimentícios, as cores que você quiser. A gente escolheu laranja, azul e esse pink. E a fórmula química, que é alginato de sódio e lactato de cálcio. Agora vamos misturar tudo e ver o que acontece. Agora no recipiente a gente vai colocar esses ingredientes. Vai colocar a água, vai misturar com o suco da sua preferência, no caso é o suco de maçã. E por último o lactato de cálcio. Aí você mistura, pode ser com uma colher, pode ser com um misturador, até a mistura ficar bastante homogênea. Bom, gente, a gente preferiu no final acabar fazendo com um mixer. Não estava misturando muito bem, então a gente deu um tapinha com o mixer. Fica mais rápido. Aí nós vamos pegar o líquido e colocar nas forminhas de gelo. Levar para o congelador por quanto tempo? Três horas. Três horas. Até congelar. Bom, agora a gente vai pegar o alginato de sódio e vamos colocar dentro da água. Depois disso, você vai colocar um mixer e vai misturar até que fique uma mistura homogênea e deixar descansar por 15 minutos. Agora que as nossas esferas já saíram do congelador, a gente vai pegar uma por uma e colocar devagarzinho na solução de alginato de sódio. O que vai acontecer? Aquela reação química que a gente fez naquele outro vídeo do mojito molecular, que é o lactato de cálcio em contato com o alginato de sódio vai formar uma película em volta dessa esfera e impedir que o líquido saia. Depois de deixar nessa substância por mais ou menos uns 5 minutos, você tira o copazinho com calma e coloca numa solução de água para parar essa reação química. Depois de dar uma mexidinha com as bolinhas dentro da água, você vai pegar com calma e colocar dentro da água com corante, das cores que você quiser. E deixa lá por uns 5, 10 minutos para pegar a cor bem forte. Ficou pronto a nossa receita! Uau! Ficou muito legal! A gente tem azul, laranja e pink. Bom, vamos escolher. Qual você quer? Bom, como você tem olhos verdes e você tem que comer o verde e não tem verde, eu acho que você vai ficar sem. Eu acho que eu vou comer os 3. Não, eu quero o laranja. Tá, então vou pegar o azul. Quem vai comer o rosa? Ah, gente, eu posso comer. Não, eu tenho uma ideia melhor. Sabe quem vai comer o rosa? É a Cher! O que o Cher tá fazendo aqui? Levou a minha Cher. A Cher vai sentar e comer o rosa. O que é o Cher? Ele tem a boneca da Cher no meio da cozinha. Vamos brindar? Brindar. Saúde! Hum, demais de maçã. Parece suco de maçã e tem uma capsulinha em volta. Nossa, gente, muito bom. Nossa, incrível. Bom, gente, se vocês gostaram da nossa receita, dá um like, curte o nosso canal. E se inscreve, manda comentários, adiciona a gente no Insta, no Facebook, porque semana que vem tem mais muitas receitas de cozinha molecular, muitas químicas só aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.